Senhor presidente, membros da mesa, senhoras e senhores deputados, imprensa, radialistas, jornalistas, blogueiros, galeria, hoje ocupada por professores aprovados no último concurso em 2009. Com muita honra que nós recebemos a participação de vocês hoje na galeria, prestigiando esta sessão, mas eu quero fazer uma correção, nós nos sentimos prestigiados com a presença de vocês. E chamamos a atenção da sociedade que participe mais das nossas sessões plenárias, aqui é a Casa do Povo, e que tenhamos uma participação maior e efetiva da sociedade. Internautas, três espectadores que nos assistem através da TV Assembleia, povo do Maranhão, nobre deputado César Pires, a quem tenho respeito, admiração, apreço, pelas suas defesas na educação. César Pires, eu ocupo a sessão, a tribuna na manhã de hoje, para fazer um apelo, um pedido, uma solicitação pela educação. E o apreço que eu tenho respeito ao senhor e acompanhava os seus pronunciamentos e as suas defesas. E em consonância com o deputado Roberto Costa, que é o presidente da Comissão de Educação, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, e em consonância com o meu presidente, a quem tenho respeito, e a atenção dada aos professores no último concurso, concurso de 2009. Deputado César Pires, demais parlamentares, quando se fala de educação, me vem uma pergunta, e eu fico me questionando, o que falta e por que falta? Não pode ser justificada a nossa falta de educação, a falta de atenção à educação, pela metáfora do copo cheio ou meio cheio e o copo meio vazio. Eu coloquei duas taças hoje para que eu pudesse ilustrar para vocês. A metáfora do copo meio cheio e meio vazio, senhor presidente. Para os negativistas, para os pessimistas, eles dizem que o copo está meio vazio. Para os otimistas, eles dizem que o copo está meio cheio. A metáfora do copo meio cheio e meio vazio, ela não se adequa totalmente à educação. Porque em determinados momentos, deputado César Pires, nós observamos o copo esvaziando. E esse copo se esvazia como? A falta de atenção à educação e os improvisos. E os improvisos nós observamos nas contratações temporárias, nas contratações que não são meritórias. Nós observamos, em determinados momentos, que o copo começa a encher, que o copo está enchendo, quando é realizado políticas públicas voltadas pela educação de forma séria, de forma a contemplar a nós, educadores, professor Marco Aurélio, professor César Pires, presidente da Comissão de Educação, demais parlamentares, e aos senhores, professores, educadores, mestres, não professores, Deus deu um dom a vocês, o dom de educar, o dom de ensinar, e o nosso respeito e admiração a vocês. Deputado César Pires, dirijo a palavra ao senhor com mais veemência, tendo em vista, como já falei, o respeito ao senhor, e o trabalho que o senhor tem desenvolvido junto à educação. E, principalmente, deputado César Pires, a educação, direito de todos, e dever do Estado. mas não simplesmente para cumprir a tabela, simplesmente para inglês ver, mas precisamos dar atenção total à educação, nós que comungamos e acreditamos que a educação é o único meio de transformar a sociedade e de dar oportunidades iguais. Tirar um jovem da periferia, que ele tenha condições de concluir ensino médio, que ele tenha condições de concluir uma faculdade e competir de forma igual. Nós temos alunos, ex-alunos, deputado Adriano Sarney, como aluna que mora no bairro Barreto, na periferia de São Luís, só uma porta e janela, uma casa simples e humilde, de frente para o Castelão. Uma jovem que estudou em escola pública e aos 17 anos conseguiu, conquistou, uma vaga para a medicina na Universidade Federal do Maranhão, no último Enem. E conquistou também uma vaga na Universidade Estadual do Maranhão. Passou nas duas universidades, uma aluna de escola pública. E é dever nosso dar atenção a esses jovens. E eu quero chamar a atenção de todos vocês de um trecho da música de Titãs, da música Comida, lançada em 1997, que ele expressa realmente esses anseios, nós, como educadores, de transformação da sociedade através da educação. E no verso de Titãs, cita, a gente quer inteiro e não pela metade. Nós não queremos copo meio cheio e nem meio vazio. Nós queremos uma sociedade que seja contemplada pela educação por inteiro. E que nós possamos realmente transformar a sociedade através da educação. nós não podemos nos calar diante de políticas públicas corretivas. E a educação em muitos momentos é tratada com improviso, não a médio e longo prazo. Trago à tribuna de hoje uma demanda dos professores. Professores aprovados no último concurso, em 2009. Não há ilicitude nenhuma no concurso. Não há ilicitude no concurso. A ilicitude se dá por conta da contratação temporária de professores tendo professores aprovados ainda no concurso. Então, hoje temos entrada nesta casa para que seja apreciado e encaminhado ao governador Flavio Dino no sentido de reavaliar a situação dos excedentes para o concurso de professores sobre a edital número 01 de 2009 da Rede Pública de Ensino. Bem como estudar a possibilidade de fazer a convocação dos mesmos. Conversando com o presidente da Comissão de Educação, deputado Roberto Costa, vamos encaminhar mesmo a audiência pública sobre a educação e também, deputado Roberto Costa, darei entrada na semana que vem uma frente parlamentar em defesa da educação. A Constituição de 88 institui o Estado democrático de direito e a dignidade da pessoa humana, estabelecendo como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, sociedade livre, justa, solidária e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E não podemos fazer uma sociedade igualitária se não colocarmos a educação em primeiro plano. Vale frisar que o artigo 37 da Constituição Federal, que é para instituir os princípios noteadores da administração pública, dentre os quais legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como da igualdade e da acessibilidade aos cargos públicos mediante concurso público. Deputado Hélito, por favor, me dê uma parte, por favor. Só para que eu possa concluir rapidinho, por gentileza. A de se assalentar ainda o inciso 3 e 4 do artigo 37 da Constituição de 88, no qual se fomenta a prazo de validade do concurso e ainda a prioridade de convocação que o aprovado em concurso público possui sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego. Diante da lesão expectativa de direitos excedentes, articulou-se uma ação civil pública, obtendo resultado favorável aos professores na decisão da juíza da primeira vara da Fazenda Pública, juíza Luísa Madalena e Pornuceno. Ficava determinado a suspensão de toda e qualquer contratação temporária de professores decorrente de processo seletivo simplificado, em preterição aos aprovados habilitados em um concurso público. No entanto, nós tivemos sucessivas contratações temporárias. Em pedido de suspensão de liminar, alegou-se ausência de pedido da querida nomeação, o que permitiu a contínua efetuação de seletivos e a contratação temporária. Só para concluir, nós solicitamos ao governador Flavio Dino, à secretária, que torne providência no sentido de reanalisar a situação dos excedentes e a possibilidade da contratação dos excedentes do concurso de 2009. Deputado Zé Inácio e, logo após, deputado César Pires. Depois o deputado Roberto Costa, deputado Hélito. Deputado Zé Inácio. Deputado Hélito, muito bom você ter trazido essa temática da questão da contratação temporária de professores, porque é uma situação que, reiteradamente, ao longo, mais ou menos, de mais de 15 anos, os governos têm se utilizado desse instrumento que há uma permissão da legislação no sentido de fazer contratação temporária, mas a contratação temporária, a própria lei exige que sejam situações excepcionais. e, na medida que se planeja a educação, era para deixar de haver contratação temporária, porque se planeja, no momento que se planeja, se sabe da necessidade de ter tantos professores para dar aula para tantos alunos no Estado do Maranhão como um todo. E essa prática, ela vem de forma reiterada, ao invés do Estado fazer concurso público. Agora, o que causa espécie é que os próprios professores que são contratados são excedentes em concurso público. Ora, se eles são excedentes e são contratados, há uma demonstração clara, inequívoca, que a vaga existe, que o poder público tem a necessidade daquele preenchimento de vagas. É por isso que há uma mobilização desses professores que passaram no concurso ainda em 2009, só para concluir, ainda em 2009, querendo que seja revista a situação deles, com possibilidade deles serem chamados, porque todo ano se faz a contratação, e tem vários deles que estão sendo contratados temporariamente. Eu recebi uma comissão formada pela Nívia, Frois, o Igor, o Robert, o Danilo, que certamente devem estar aqui no plenário, e solicitou que nós pudéssemos aqui, através da Assembleia, solicitar audiência com o governador, com a secretária Áurea, para tratar desse tema. Nós tomamos a providência no sentido de buscar um diálogo com a secretária da Educação do Estado, a doutora Áurea, e ela sinalizou que talvez semana que vem pode estar recebendo a comissão para tratar especificamente desse tema. Eu acho que você, o Hélito, o deputado Roberto Costa, o presidente Otelino, o deputado César Pires, que é um defensor também nessa casa do tema da educação, acho que nós também temos que formar uma comissão de deputados para que a gente possa trabalhar, tratar esse tema e acompanhar a comissão de professores contratados. Muito obrigado. Deputado Zé Inácio, muito obrigado. Deputado Otelino, eu faço uma solicitação humildemente em respeito à educação e em nome da educação do Maranhão, que só me conceda mais cinco minutos por obsec. Eu peço só que, V. Exª, após conceder a parte ao deputado César Pires, já conclua por conta do tempo regimental. Sr. Presidente, eu também pedi uma parte que eu queria, de qualquer forma, seria rápido, muito breve, para não atrapalhar o... Deputado César Pires. Deputado, parabéns. E você já tinha tratado comigo e eu disse que estava de acordo e você sabe que você tem meu apoio. Por essa feliz coincidência do destino, presidente Otelino, quem fez esse concurso na época de secretário fomos nós. Na época, não preencheu todas as vagas que nós queríamos, mas todos que preencheram foram nomeados. No caso de concurso, é nomeação. No caso de seletivo, é contratação. Portanto, esse excedente que conseguiram ter questão de notas, poderá nós fazermos parte dessa comissão e de ir até o governador do Estado, evidentemente, com a essência do presidente daqui dessa casa. Em relação à questão de contratação, eu, à época, também, porque a Assembleia só me deu, naquela época, uma conta de 5 mil vagas, quando eu digo Assembleia, que foi aprovada aqui, mas por proposta do governo do Estado, mas ainda ficaram muitas vagas. O restante das pessoas que ficaram faltando não foi escolhido por famigerados diplomas falsos que existem por aí. Foi, na verdade, feito pelo concurso meritório, avaliando o conteúdo feito pela universidade, aos moldes do que é feito até hoje a questão do seletivo, no caso, o vestibular. Eu quero dizer a você que governo nenhum hoje e daqui a tanto tempo deixará de ter professores contratados. É humanamente impossível. Por que isso? Sempre haverá. Os critérios é que devem ser melhor avaliados, mas a contratação sempre irá existir. Por quê? Imagine que você tem 200 mulheres, todas grávidas, e terão que, evidentemente, seus quatro meses ali de licença. Quem irá substituí-los? Um banco de dados concursados ou um banco de dados seletivados? Evidentemente que o banco de dados seletivados. Sempre assim. Só para você ter uma ideia, vão se aposentar agora esse ano em torno de 5 mil professores. Por que isso? Em 2009, o governo concedeu, quando nós éramos secretários, uma promoção considerando a sua formação de nível superior? O que diz o nosso estatuto? Cinco anos, cinco anos, o professor deve receber aqueles proventos como nível superior para então ter o direito de agregar isso à sua aposentadoria. E completou agora, em 2014, e, consequentemente, em 2015, o restante que foi feito em 2009. Portanto, seletivo, contratação sempre irá existir. O que nós devemos brigar, e eu concordo, é que, em vez de se fazer essa seleção por meio de diploma, que a gente chame as pessoas que foram submetidas a concurso público. Isso é só de acordo. Eu acho que nós devemos fazer uma força gigantesca aqui dentro, valorizar aqueles que tiveram coragem de ser submetidos ao concurso, que, às vezes, não conseguiram os pontos suficientes para poder entrar naquela primeira leva, mas nasce uma preocupação. Como foi feito esse edital? Qual o prazo de validade do edital? Mas o senhor aí, deputado, leu bem uma decisão judicial, leu a Constituição, que me parece que é a brecha nesse sentido. De qualquer ordem, eu digo uma coisa, nada aqui nessa casa que venha a ser discutida em relação a professores, fique certo de uma coisa. O meu voto, a minha voz, sempre estará a serviço de minha classe. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado César Pires. Deputado Roberto Costa. Deputado Hélito, eu quero primeiro parabenizá-lo pelo tema que o senhor traz a essa tribuna, a essa Casa Legislativa, que é um tema fundamental, na verdade, para a sociedade e para a população do Maranhão. Nós sabemos, assim, de uma forma muito clara, que historicamente, historicamente, aí independente de governo de situação, governo de oposição, a questão dos professores contratados, na verdade, o interesse, sempre, o que pesou foi a questão econômica. O professor, na verdade, contratado hoje, ele custa para o Estado 900 reais. E um professor efetivo, nós sabemos que passa dos 2 mil, quase 3 mil reais. E os governos sempre priorizaram, na verdade, a contratação. Existe essa demanda hoje de cerca de 3.500 professores do concurso, inclusive, da qual o deputado César Pires, enquanto secretário de Educação, foi o responsável. São os excedentes. Da mesma forma, inclusive, que os policiais militares, os excedentes do concurso da polícia, conseguiram, na verdade, essa vitória importante, fundamental, que foi o governo, na verdade, fazer esse chamamento de quase mil homens para preencher as necessidades, hoje, da polícia militar, eu vejo com muita tranquilidade essa situação desses professores excedentes. Primeiro, por quê? Uma das primeiras medidas que o governador Flávio Dino tomou em relação à educação, ele fez a questão das progressões, cumpriu a determinação que veio do Ministério da Educação, do piso dos professores, e ele anunciou concurso público para seis mil professores. Seis mil professores para este ano. Então, todos nós somos sabedores que as vagas existem para serem preenchidas pelos efetivos. Então, já que o governo demonstra essa vontade de realizar esse concurso para seis mil professores, o governo poderia, muito bem, pegar os professores excedentes que estão aí, já feito o concurso, pronto para assumir as responsabilidades com a educação do Maranhão, fazer o chamamento desses professores. E as vagas restantes faria nesse próximo concurso. Porque eu digo, eu vi por parte do... do... do...